Quero trazer um outro caso pra vocês, caso inclusive que eu trago agora, envolve um acidente de trânsito. Duas pessoas que estavam em uma moto foram surpreendidas por carros em alta velocidade. O detalhe, eles participavam de um racha na zona sul de São Paulo. Deixa só dar minha parceira Júlia Scherer, que já está aqui no estúdio, pra trazer todos os detalhes aí desse caso. Um acidente com a imagem impressionante, que mais uma vez mostra a irresponsabilidade no trânsito. Bom dia. Bom dia, Casa Grande. Bom dia pra você que está nos acompanhando também aqui no SBT News. As câmeras, olha, elas flagraram o momento do acidente em que o motociclista está vindo ali, olha, ele para no sinal vermelho, está com um colega atrás, percebe o carro passando quando é atingido pelo segundo veículo que estaria numa disputa de racha. Em conversa com a nossa equipe, ele contou que depois de cair, ficou até sem ar pra respirar, quando foram socorridos por outros motoqueiros que estavam ali no local, entregadores, que ao presenciar o acidente saíram correndo pra poder prestar socorro, ao contrário do motorista que dirigiu o carro, que acabou fugindo do local. Ele disse que voltava pra casa, estava dando carona pra um amigo, parou no sinal vermelho e sentiu o vento do primeiro veículo passando ao lado dele, teria até comentado com o amigo de que estava em alta velocidade. Neste momento, ele pensou que realmente se trataria de um racha e quando se deu conta que teria um segundo carro, quando percebeu, já tinha sido atingido. O condutor da moto ficou com uma fratura nas costas, mas já está em casa, já o colega que estava na garupa ficou com três fraturas e segue hospitalizado, casa grande. Os suspeitos ainda não foram encontrados e também não prestaram socorro às vítimas. Eu fico pensando no seguinte, imagine vocês se nesse momento que o carro ali que acaba atingindo, que perde um pouco da velocidade, por que ele acabou rodando? Se ele tivesse vindo na velocidade que ele estava seguindo até anteriormente, poderia ter sido uma tragédia ainda maior, poderia ter matado esses dois motociclistas que estavam aí parados no trânsito, por isso que a polícia agora busca por esses envolvidos, justamente pela omissão de socorro. Isso é crime, você se envolver em um acidente e não prestar socorro é um crime previsto aí no Código Brasileiro de Trânsito, inclusive uma infração gravíssima e tem uma questão também penal neste caso. Vamos seguindo por aqui, daqui a pouquinho a Júlia volta com mais notícias para a gente aqui no nosso SBT News. Obrigado, Júlia. Até já.